Sejam todos bem-vindos. Quem esteve na parte da manhã, obrigado pelo retorno. Espero que tenha almoçado bem. Beleza, com muita disposição, que agora vamos voltar com força. E para quem está chegando, muito obrigado aí para vir conosco festejar o nosso aniversário, o aniversário do Herbário. Então, retomando as nossas atividades agora na parte da tarde, teremos agora a palestra onde eu convido a doutoranda Isis Paglia Vital, da Escola Nacional de Botânica Tropical do Instituto de Pesquisa do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, para uma apresentação de sua palestra, Biologia Floral e os Mistérios da Ecologia na Polinização. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Eu sou a Isis, eu sou doutoranda no Instituto de Pesquisa de Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Eu trabalho com polinização e, então, eu vou falar com vocês um pouco sobre polinização hoje. Vou ficar desse lado. Só para relembrar alguns conceitos, né? A polinização é a transferência de pólen da antera de uma flor para o estigma de outra. E isso acontece através de um vetor. Esse vetor, ele pode ser biótico ou abiótico. Na maioria das vezes, para a maioria das plantas, é um vetor biótico. E depois da deposição de pólen no estigma dessas plantas, ocorre a fecundação dos óvulos, a formação de sementes e de fruto. Mas os animais, eles não visitam as flores a troco de nada, né? Eles buscam o que as flores têm para oferecer para eles, que no caso são alguns recursos. E o recurso que a gente mais pensa, quando a gente pensa em flor, em polinização, é o néctar. Só que o néctar não é o único recurso que uma flor pode ofertar para os polinizadores. O pólen também é um desses recursos. Apesar do pólen ser o gametófito, ser o gametófito masculino, ele também é ofertado como recurso. Inclusive, algumas flores não possuem nenhuma outra coisa para ofertar, só o pólen. Só que isso é meio custoso para as plantas, porque o pólen, como eu já falei, ele tem o gametófito masculino. Então, se você está ofertando isso como alimento para os seus polinizadores, você está perdendo, a planta está perdendo a oportunidade de reprodução. Então, por conta disso, algumas flores possuem umas estratégias, como, por exemplo, essa diferença de anteras. Algumas dessas flores, elas têm essas anteras diferentes, às vezes elas também são bem semelhantes, mas elas produzem pólen para funções diferentes. Então, essas anteras, esse grupo de anteras que fica mais no centro e que são mais atraentes visualmente para os polinizadores, normalmente elas são o que a gente chama de anteras de alimentação. Elas produzem pólen, esse pólen é depositado numa parte mais acessível da abelha, aqui nessa ilustração dá para ver um pouco melhor, essas anteras estão já depositando pólen na pata da abelha. Então, é muito mais fácil o acesso para a abelha, ela consegue retirar esse pólen e já colocar na escopa, já armazenar esse pólen para levar para o ninho, para usar como alimento. E essas outras anteras, que são mais semelhantes com a cor da corola, elas são as anteras de polinização. Então, enquanto a abelha está lá retirando o pólen para a alimentação, essas anteras estão depositando pólen em outra parte do corpo do animal, que vai ser o pólen usado para a polinização. E também, muitas vezes, esses dois tipos de anteras, eles produzem grãos de pólen diferentes. em tamanho, em formato, em composição, e até mesmo, em alguns casos, os pólen, os grãos de pólen das anteras de alimentação, não formam tubo polínico. Então, eles não são usados mesmo para a polinização. O odor também é um recurso oferecido por algumas espécies de planta. Existem algumas espécies de orquídea que só oferecem o odor para esses polinizadores. E, normalmente, quem coleta o odor são essas abelhas, são os machos dessas abelhas da tribo Euglossine. Os machos possuem essa parte tarsal da perna modificada em uma bolsinha, em uma bolsa de armazenamento de odor. E eles usam esse odor para atrair as fêmeas. A gente chama de buquê. É um buquê de odores que ele vai armazenando conforme ele visita as flores para a atração da fêmea. E a fêmea, como não precisa coletar esses odores, ela continua coletando pólen normal, Então, a parte tarsal da perna traseira da abelha, da fêmea, tem essa parte côncava, que é onde ela usa para armazenar o pólen que ela coleta. O óleo também é um recurso oferecido. Existem algumas plantas que têm glândulas de óleo. Tem como ver aqui nessa foto bem direitinho, em um botão floral. Essas aqui são as glândulas de óleo. E aqui dá para ver elas, quando as flores estão abertas, elas ficam entre as pétalas. Então, essas glândulas, elas produzem óleos. E algumas espécies de abelha coletam esses óleos para a construção e manutenção dos seus ninhos. E as abelhas que coletam óleo, elas possuem também a parte do tarso, da perna posterior, modificadas com pelos que auxiliam no armazenamento desse óleo. E é interessante, porque quando a gente está estudando a biologia floral e a polinização dessas espécies que oferecem óleo como recurso para os polinizadores, a gente consegue saber quantas flores daquele indivíduo, daquela planta, já foram visitadas. Porque as abelhas têm uma maneira muito específica de retirar esse óleo. Elas usam as patas para retirar o óleo das glândulas e, enquanto isso, elas se prendem em uma das pétalas pela mandíbula. Então, todas as flores que já foram visitadas, elas ficam com essa marquinha de uma mordida das abelhas. Então, com isso, a gente consegue olhar as flores e saber que elas já foram visitadas. Bom, como a Cássia já falou mais cedo, algumas espécies de arace, elas oferecem, na verdade, o abrigo como um tipo de recurso. O abrigo e partes florais, como um tipo de recurso. Normalmente, essas espécies de plantas, elas são polinizadas por besouros. E os besouros buscam essas flores como abrigo para se reproduzir, principalmente durante a noite. Em regiões frias, aqui tem uma foto, essa espécie é uma espécie da Ásia, então tem uma foto dela na neve. E justamente onde está a flor dela, a neve está toda derretida. Porque ela aquece tanto que ela derrete toda a neve em volta dela. E os besouros buscando abrigo para a reprodução, eles acabam encontrando esses ambientes propícios, quentinhos e ótimos para eles se abrigarem e se reproduzirem. Nessa imagem, dá para a gente ver a diferença da temperatura, da inflorescência, para o resto do ambiente. Então, são lugares que são super atrativos para eles. E conforme eles andam pela inflorescência, eles carregam o pólen e realizam essa transferência de pólen da antera para o estigma e, consequentemente, polinizam. Bom, e aí, existem plantas que também não oferecem recursos nenhum. E elas enganam alguns polinizadores. Eu trouxe aqui um caso de engano que eu acho super legal, que é esse mimetismo sexual. Que algumas espécies de orquídea, elas mimetizam as fêmeas dos machos que polinizam ela, dos polinizadores dela. E eles não só mimetizam a aparência. Aqui dá para ver mais ou menos essa parte que simula a fêmea e aqui é a vespinha que vai polinizar ela. Então, eles são atraídos tanto pelo visual quanto pelo odor. Na verdade, são ferormônios que essas pontas também mimetizam. Elas atraem os polinizadores tanto pela aparência quanto pelo ferormônio. Então, eles vão visitar as flores achando que eles vão copular com as fêmeas e, na verdade, eles não estão copulando com as fêmeas. Estão simplesmente realizando a polinização e a planta não está oferecendo recurso nenhum para ele. Está só enganando. E o pólen, o pólen que é depositado no corpo do polinizador, ele é transportado entre uma flor e outra. Só que, nesse processo, muitas coisas podem acontecer com o pólen. Ele pode acabar caindo do corpo do polinizador, saindo durante o voo ou durante... Ou quando os polinizadores se limpam entre uma visita e outra. Ele pode se misturar com o pólen de outras espécies de plantas que aquele polinizador também visita. E isso é prejudicial para as plantas, porque acaba que ela vai receber uma quantidade de pólen menor do que é o necessário para a formação dos frutos, das sementes e dos frutos. Então, como que as plantas evitam essa perda de pólen? Aqui eu trouxe uma foto dessa abelha que ela está completamente cheia de pólen por todos os lados do corpo dela. E as abelhas, elas têm esse hábito muito frequente de se limparem entre uma visita e outra. Então, a abelha visita uma flor e se limpa, porque, como eu já disse, elas coletam o pólen para a alimentação. E elas tiram o pólen que está em partes alcançáveis do corpo dela e passam ali para a estrutura de armazenamento de pólen que elas possuem. Só que isso, como eu já falei, não é muito vantajoso para a planta. Então, existem alguns locais que são menos acessíveis no corpo dos polinizadores que evitam essa retirada de pólen durante a limpeza do corpo do polinizador. Então, por exemplo, aqui eu trouxe alguns exemplos de lugares. Nas abelhas, esse lugar entre as asas ali no dorso, ele é difícil. As abelhas não conseguem alcançar ali com as patas. Então, esse local é o local que a gente chama de sítio seguro. Porque o pólen que está depositado ali, ele vai, ele tem uma chance maior de continuar ali. Então, é uma chance melhor de chegar nos estigmas das plantas. Outro lugar, além do dorso das costas, é também ali a cabeça ou entre os olhos, que também é um lugar que é mais complicado deles se limparem. e também algumas plantas têm alguns pontos do abdômen das abelhas, que são locais que elas não conseguem alcançar com as patas e que também são considerados sítios seguros no corpo do polinizador. Até algum tempo atrás, as pessoas achavam, os pesquisadores achavam que os beija-flores eles não se limpavam entre as visitas. Só que atualmente a gente já sabe que eles também se limpam. não tão frequente quanto as abelhas, mas eles se limpam, até porque o bico deles fica melado de néctar. Então, eles se limpam. E, por conta disso, também existem sítios seguros no corpo do beija-flor, que também é um polinizador superfrequente, além das abelhas, que são locais onde esse grão de pólen vai estar mais seguro durante esse transporte e, enfim, para evitar que o bicho limpe esse pólen do corpo dele. Um desses lugares é a testa, que muitas espécies de plantas encostam as anteras justamente ali na testa dos beija-flores. Um outro lugar é a cabeça, ali mais para trás, um pouco. a garganta, que também é um lugar muito comum. Essas plantas normalmente têm essas anteras na posição de baixo e não em cima. Opa! E não em cima, como essas daqui. E a parte inicial do bico, do beija-flor. Essas são as partes mais difíceis dele conseguir se limpar. Então, são os locais mais seguros de deposição de pólen. Além disso, existem algumas espécies, como eu disse, durante a visita dos polinizadores em várias espécies de planta, o pólen pode se misturar. O pólen de uma espécie com o pólen de outra espécie pode se misturar no corpo do polinizador. Então, plantas que compartilham o mesmo polinizador e que florescem na mesma época, normalmente elas têm locais de deposição de pólen diferentes no corpo do polinizador. Então, por exemplo, essas duas espécies que são super próximas e que florescem juntos, que têm a mesma espécie de morcego como o polinizador, elas depositam basicamente na mesma região do corpo, o pólen, depositam o pólen basicamente na mesma região do corpo do polinizador, só que existe uma separação entre eles. uma deposita ali mais perto entre os olhos e a outra deposita ali entre as orelhas. Então, isso minimiza ou evita ou minimiza a mistura de pólen dessas duas espécies. E aí, eu achei aqui essa foto que aqui não dá para ver muito bem na internet onde mostra um beija-flor com três locais de deposição de pólen diferente. Então, tem uma certa quantidadezinha aqui de grão de pólen amarelo na cabeça desse beija-flor, outra quantidade de pólen também amarelo ali na base do bico do beija-flor e esse pólen mais branquinho no meio do bico. Então, isso mostra que ele está visitando diferentes espécies que têm ou diferentes posições dessas estruturas reprodutivas, diferentes tamanhos e que depositam pólen em locais diferentes e evitam essa mistura do pólen. Muitas vezes, como eu disse que existe esse compartilhamento de polinizadores, a gente consegue, olhando para algumas características florais, deduzir ou pressupor quem é o polinizador dessa planta. Então, a gente usa um conjunto de características e com esse conjunto de características a gente consegue pensar quem é o polinizador. Então, aqui eu trouxe um exemplo. Por exemplo, plantas polinizadas por morcego, que se chama, essa síndrome de polinização se chama quiropterofilia, elas têm um conjunto de características. Então, normalmente, são flores que apresentam uma variação ou uma mistura entre essas cores do branco esverdeado e também do vinho amarronzado. Elas possuem um horário de antese noturno, então, elas abrem no final da tarde, no início da noite. Elas possuem um odor bem forte, característico, meio adocicado, esse odor é liberado durante a noite. Elas produzem néctar em grande quantidade e elas têm esse formato da corola mais campanulado, mais aberto, uma flor mais robusta. Então, a gente consegue pensar, olhar para as diferentes espécies de plantas, de diferentes famílias, enxergar essas características e pensar, ah, essa flor pode ser polinizada por morcego. Trouxe um outro exemplo. A ornitofilia, que é a polinização por beija-flor, por aves, né? O mais comum, principalmente aqui para a gente, é por beija-flor. Então, essas flores, né, que são flores ornitófilas, que a gente chama, normalmente elas têm essa coloração de vermelho, rosa, meio alaranjado. Só que os beija-flores, eles são ótimos, eles enxergam muito bem. Eles enxergam melhor do que a gente, eles têm um comprimento de onda a mais do que a gente tem. Então, eles, essas são as cores principais, as cores que mais ocorrem nas espécies ornitófilas, mas eles também enxergam outras cores, né? O azul, o roxo, o amarelo, enfim. E o horário de antese dessas plantas, normalmente, é diurno, no início da manhã. Elas não produzem odor, porque os beija-flores, eles não são atraídos pelo odor, eles são atraídos pela cor. Eles, é uma atração visual. Produz néctar também, e possui esse formato da corola mais tubular, né? Porque, para encaixar o bico do beija-flor. Então, normalmente, elas são mais tubulares. E essa, então, a gente, da mesma forma, a gente consegue pensar em várias plantas que a gente já viu que tem essas características e que provavelmente são polinizadas por beija-flor. Porém, nem tudo é tão simples. Existem, existem algumas variações dentro dessas síndromes, existem algumas coisas que dificultam da gente encaixar as plantas certinho em cada uma dessas síndromes. E uma dessas coisas que pode ocorrer é a variação temporal dos polinizadores. Então, por exemplo, nesse estudo aqui, foi estudado quatro eventos reprodutivos dessa espécie de bromélia. Ela é uma espécie que possui essas brácteas rosadas, flores tubulares, produzem néctar, abrem durante o dia. Então, são flores de beija-flor, flores ornitófilas. É uma planta ornitófila. Nesse estudo, eles realizaram um teste de eficácia. Então, o beija-flor é o polinizador mais eficaz, de fato, para essa planta. Só que, durante os quatro eventos reprodutivos que eles estudaram, foi comprovado, foi visto que existe uma variação temporal de quem é o polinizador efetivo dessa planta. Então, nos anos de 2015 e de 2017, o polinizador efetivo foram abelhas grandes. Eles que foram os responsáveis pela polinização dessa planta. Já em 2018, quem foi o polinizador mais efetivo foi o beija-flor. Assim como a gente já esperava. E ainda teve mais uma coisa. No ano de 2016, o visitante mais frequente foram abelhas pequenas. Só que essas abelhas pequenas não polinizavam. Elas simplesmente roubavam o pólen das anteras dessa planta e não realizavam a polinização. Então, apesar dele ter sido o visitante floral mais frequente, o principal polinizador também foi o beija-flor esse ano, porque elas não contribuíam para a polinização. E também tem algumas plantas que a gente olha e pensa, tá bom, que bicho é esse que poliniza? Essa espécie é uma... Ela imita um fungo, ela se assemelha muito a fungo, ela ocorre bem próxima ao solo. As flores delas abrem, ficam abertas durante a noite, mas também ficam abertas durante o dia. ela produz néctar em grande quantidade, ela tem essa coloração meio avermelhada, meio vinho, meio amarronzada. Também tem umas partes brancas ali, quando ela está mais aberta, porque esses daqui são brácteas. E ela intrigou vários pesquisadores ao longo dos anos, até que um dia um desses pesquisadores teve uma ideia de instalar uma câmera trap, colocar lá uma câmera com uma armadilha para ver quem é que visitava essa planta. E durante a noite eles encontraram e comprovaram que o principal polinizador dessa espécie é um gambá. O gambá ele anda por essas flores, por essas inflorescências e conforme ele pisa nas flores ele consegue retirar o néctar que ele lambe e conforme ele anda e lambe ele transfere o pólen das anteras para os estigmas e realiza a polinização. Mas eles também encontraram visitas de beija-flor. Essa flor fica aberta durante o dia, tudo bem. O beija-flor visita e também poliniza. Mas o mais legal que eles encontraram recentemente, foi publicado em dezembro do ano passado, foi que essas plantas também são polinizadas por morcegos. Esqueci. E isso era super improvável porque são plantas muito baixas. Os morcegos não voam baixo. Normalmente os morcegos polinizam plantas altas que estão no alto e não plantas baixas. Mas eles encontraram essa visita de morcego. O morcego inclusive pousa na flor, tira as brácteas, consome o néctar, consome o pólen e poliniza. Ele encosta as asas, essa partezinha aqui onde ele se segura, encosta o focinho e realiza a polinização também dessa espécie. Então, é uma planta que a gente não conseguiria encaixar em síndrome de polinização praticamente nenhuma. A gente poderia ter várias ideias e de fato ela é polinizada por vários grupos de animais. E por último, eu trouxe uma descoberta recentíssima. esse artigo foi publicado no início desse ano e é um estudo que foi realizado numa restinga aqui no Rio de Janeiro e eles observaram que existia a presença dessa perereca, dessa espécie de perereca que é florívora. Ela come, isso já é registrado, já é conhecido, que ela come partes florais. Só que um dia observando as plantas, trabalhando no lugar, os pesquisadores perceberam que essa perereca não só comia as flores, como também se alimentava do néctar das plantas. Então eles pararam para observar como que era o comportamento dessa perereca, o que ela fazia nessas visitas para se alimentar do néctar. E eles perceberam que ela entrava em uma das espécies, ela entrava praticamente com o corpo inteiro dentro da flor, ficava ali tomando o néctar que é produzido aqui embaixo. E quando ela saía da flor, ela carregava o pólen no corpo. E então, isso é o primeiro registro de um anfíbio sendo um potencial polinizador de uma espécie. Mas por que potencial se ele carrega o pólen? Porque eles não fizeram observações o suficiente para saber se depois de visitar uma flor, ele visita outras flores da mesma espécie em sequência. Porque para ele ser polinizador, ele tem que transferir o pólen de uma flor para outra. Então, ainda faltam alguns estudos para comprovar se de fato ele é um polinizador. Mas ele é um potencial polinizador e o primeiro anfíbio registrado que transporta pólen. E é isso, gente. Muito obrigada. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Muito obrigado, Isis, pela presença. Alguém deseja fazer uma pergunta? Vamos lá, gente. Nem com a descoberta, se animaram aí? A curiosidade? A hora é agora. Isis, então, muito obrigado. Obrigado. Obrigado a você. Bem, vamos continuar.